Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Prazer enorme contar com a sua audiência e antes da gente entrou no assunto de hoje, vi o convite pra você se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, se já é inscrito, verifique se a sua inscrição está ativa, também se gostar do vídeo não esqueça de deixar o seu like, deixar um comentário e também clicar no sininho das notificações, ok? Para que a plataforma possa te avisar sempre das novidades aqui no canal. Pessoal, parece que o plano agora já está sendo bem revelado, assim, bem demonstrado, né? Hoje já está ficando bem claro o que está sendo desenhado como estratégia para o ano que vem. Isso principalmente pensando em termos de oposição, né? Eu, sinceramente, eu não sei de onde que o pessoal tira essas informações, mas eu vou deixar no primeiro comentário fixado no topo aqui embaixo a referência de onde eu estou tirando essas informações aqui pra vocês, ok? O que eles estão falando é que o ex-presidente que saiu de trás das grades, né? Ele, vocês sabem que ele esteve ali em Brasília esses dias, né? Fez ali uma série de conversas e tal e parece que a orientação, segundo essas matérias, tem falado, né? Eu não sei, eles não falaram qual é exatamente a fonte disso, eu estou me reportando aqui terceirizando, né? Porque não sei exatamente de onde eles tiraram, mas alguns veículos estão dizendo que a orientação foi para que continuasse, obviamente, uma oposição ao atual governo, mas uma oposição sem conduzir, nesse momento, a um processo de impedimento, né? De retirada, né? Então a ideia é um pouco essa, né? E aí saíram outras matérias, né? Mostrando, por exemplo, que o ex-presidente também, o Sarney, ao ser perguntado sobre o processo de impedimento do atual presidente, falou que não concorda, não acha legal e que também não vê isso como uma boa opção e que o Brasil não pode ficar acostumado, né? A toda hora fica fazendo esses impedimentos, né? Então parece que está sendo formada uma opinião de que a ideia não é conduzir esse impedimento para agora. Talvez, né? O que esteja motivando isso, né? De eles não entrarem agora com força total tentando retirar o presidente. Por quê? Eu imagino que seja para não repetir o erro que a oposição, a esquerda, cometeu na época do ex-presidente Collor, né? Porque o ex-presidente, o seu afastamento, se eu não estou enganado, depois vocês confiram essas datas, né? Se eu não estou enganado, ele foi afastado no final do ano de 1992. Mas as eleições, elas apenas aconteceriam em 1994, porque o mandato, ele aconteceria de 90 a 94, né? Então as novas, o novo pleito nacional no Brasil aconteceria apenas em 1994 e em 1995 assumiria o novo presidente brasileiro. E aí o que aconteceu? Logo no início do governo, no início ali, no segundo ano do governo Collor, A oposição, claro, capitaneada por figuras como o próprio ex-presidente brasileiro que saiu aí de trás das grades, eles começaram uma campanha muito intensa para tirar o então presidente do poder. Só que, talvez, dentro da estratégia deles, eles o tiraram do poder muito cedo, né? Porque ele tinha ainda um governo de 90 a 94 e ele saiu do poder no final de 92, né? Então ainda teria o ano de 93 inteiro e toda a campanha do ano de 94. Saindo no final de 1992, logo no ano de 93, assumiu o vice. Todo mundo lembra, né? Vocês que eram vivos nessa época, o vice era o Itamar Franco. E o Itamar Franco, ele teve dois anos ali para fazer um trabalho interessante. Fez um governo ali de conciliação, reunindo as diferentes lideranças, propôs ali uma solução para aquele nosso antigo problema da nossa moeda, né? Propondo junto com seus ministros ali, na época ou mais, o expoente, o Fernando Henrique. E ele conseguiu, em dois anos, criar uma situação tão favorável que frustrou os planos da oposição. A oposição achou que, tirando o Collor do poder, viria com muita força para as eleições de 1994. Só que aí, o que aconteceu? Em 94, nesses dois anos, o Itamar fez um trabalho ali que deu uma repercussão tão grande que eles se enfraqueceram nessa estratégia e o representante aí, né? O candidato colocado pelo Itamar Franco, que foi o FHC, chegou com grande força e acabou levando esse pleito. Então, imagino eu que eles, nesse momento, aprenderam que você não pode tirar o adversário de cena muito cedo porque senão dá tempo de outro adversário com potencial chegar e aparecer. Eu creio que toda essa estratégia que está sendo desenhada, e talvez a comissão parlamentar que está funcionando agora, não tenha também esse interesse de já criar uma situação tão intensa a ponto de tentarem fazer uma retirada do poder imediato. Uma vez que, vocês vejam, a gente está no mês de maio, nós ainda temos o ano de 2021 inteiro e até outubro de 2022 para o nosso pleito, para o nosso sufragio universal lá, né? Então, eu creio que essa é a estratégia que agora está sendo revelada, está se consolidando. E eu tenho comentado sobre isso com vocês, não é a primeira vez que a gente conversa sobre isso, que a ideia não é tirar de cena imediatamente, porque aí, no meio tempo, pode, vamos supor que aconteça a mesma coisa, né? Vamos supor que o atual vice também consiga fazer ali uma espécie de governo de coalizão e ele consiga colocar-se a si mesmo ou a outro representante com força para levar esse pleito aí do ano de 2022, do ano que vem, né? Então, eu creio que eles estão enxergando isso, sabendo também que você não pode trocar o certo pelo duvidoso, né? Porque uma disputa entre o atual presidente e o ex-presidente, o ex que saiu ali de trás das grades, uma disputa entre esses dois é algo conhecido, né? Já se conhece o perfil do atual presidente e já se conhece o perfil do ex-presidente. Então, para eles é um terreno conhecido, né? E nesse universo dessas disputas políticas, hoje em dia, talvez, eles aprenderam a não trocar o certo pelo duvidoso, porque eu imagino que para o atual presidente ele se sente confortável em disputar uma cadeira com o ex-presidente e vice-versa, o ex-presidente se sente confortável em disputar essa cadeira com o atual presidente. Eu creio que ambos estão, assim, confiantes que vão vencer, né? Agora, parece que para a oposição entrar no universo do desconhecido nesse momento, no universo de um governo do vice-presidente, ou abrir espaço para o surgimento de um terceiro candidato com potencial aí para disputar, talvez, né, o que essas informações têm dado conta, talvez eles estejam exatamente com receio de trocar o certo pelo duvidoso. Ainda que esse certo, aos olhos aí, até das pesquisas de mainstream, ter mostrado que quem leva vantagem é o atual presidente. Mas, eu creio que mesmo assim, a estratégia da oposição é ir desidratando, usando toda essa questão da crise sanitária, entre outras questões, para ir desidratando para, na ótica deles, chegarem lá em outubro de 2022, contra um presidente mais ali desidratado, né, ou enfraquecido. Porém, é importante lembrar, né, que todos os obstáculos que se colocaram diante do atual governo até hoje tiveram ali uma influência não tão grande na aceitação e na popularidade, né? Não o suficiente para tirar de cena, né, a figura do atual presidente e a força do atual governo. E é claro que isso tudo aumenta muito se, como falei no vídeo de ontem, a gente tiver um cenário em que a crise sanitária vai minguando com a chegada desses imunizantes. Eu falei no vídeo de ontem da Fundação Oswaldo Cruz, né, que vai começar a produzir a partir agora do dia 15 de maio. Vai produzir com insumos próprios e, por conta própria, os imunizantes, o que pode mudar completamente esse cenário que está sendo aí colocado nessa questão dos imunizantes virou uma questão de disputa geopolítica também, né? E coloca o Brasil ali numa sinuca, uma vez que, se o Brasil não andar, não dançar segundo a música, o pessoal não entrega o material, né? Então fica uma situação até de soberania meio desagradável. Mas, né, se tivermos nesse cenário um enfraquecimento da crise sanitária e uma retomada econômica, aí talvez esses esforços de desidratar o atual governo, mesmo com comissão parlamentar, entre outras questões aí, outras coisas que eles devem estar preparando aí nas cartas na manga, eles têm que ficar de olho nisso, porque se realmente tiver esse enfraquecimento da crise sanitária e a retomada econômica, vai ficar difícil de fazer essa desidratação que eles estão pensando, né? Mas parece que eles estão determinados a fazer isso. Vamos ver como é que vai terminar essa história, ok? Pessoal, muito obrigado aí pela audiência. Uma excelente semana para vocês. Que Deus abençoe todos vocês. Como eu sempre tenho pedido a Deus, que Ele nos livre das enfermidades, que Ele nos livre do desemprego e da falência. Que você tenha uma semana abençoada de vitória, de saúde, de alegria, em nome de Jesus, ok? Um abraço a todos e a gente volta com a nossa atualização da tarde às 17 horas, se Deus assim permitir. Um abraço a todos. Valeu! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto